Chá. Boa noite a todos de Uiraúna, especialmente ao bairro de Anandes Figueiredo. Estou aqui com o diretor do FNDE para levar as boas-vindas ao povo desse bairro que tanto espera essa escola. Isso mesmo, são 7 horas da noite a prefeita está aqui comigo hoje aqui no FNDE. E trago a boa notícia, o pedido do deputado Elton Roberto para atender a nossa prefeita que tanto vem nos pedindo. Uma nova escola que atenderá 240 crianças no bairro Anandes Figueiredo, mutirão do ABB. É isso, temos a disposição para poder atender, eu como paraibano de Santa Luzia, atender o estado da parede é muito importante. Oi meu, Uiraúna, estamos aqui na luta.